FAM I AM Nova promoção galera, fone de ouvido sem fio de graça, você paga somente o frete, lembrando que vem de fora Então você tem que esperar uns 20 a 60 dias, links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Miss Survival, explode o like aí se você está gostando da série E é o seguinte galera, hoje eu acho que eu vou para a cidade grandona Eu acho que eu vou para a cidade grande para ver o que a gente consegue lá Eu acho que tem muita coisa, mas está faltando peças aqui né A gente está com falta de peças galera, então Será que um pé de cabra vai ser suficiente para abrir todas as... eu acho que sim, eu acho que sim Bom, para passar um pouco tempo que é de dia, vou trabalhar Vamos trabalhar vagabundo Aê, vai mais uma hora aí mais ou menos, 6 da manhã Vai dar melhor né, que acordar Com o serviço feito Bom, janelas arrumei Ah, eu não terminei esse aqui, tenho que terminar galera Precisa de... Beleza Vamos ver Vamos ver Ah, agora grade galera Agora temos grade nas janelas Peraí, peraí Termina as grades aqui Peraí galera Umas grades aqui nas janelas Não, é build Casa Cerca Ah, velho Cadê? Gastou tudo Não lembro, se é esse aqui ou se é outro Vou levar os dois Cadê os galhos? Não tenho galhos não? Tem Aqui Fazer Tudo o que podemos 30 minutos Meia hora aí Deve gastar esse tempo mesmo né galera Meia hora mais ou menos Build Casa Cerquinha Deixa Deixa Dar uma Rotação Nela Aí Fechou Daqui Daqui Não entra mais Zumbi não Aqui não tem Aqui tem Mais uma Galera Mais uma Cerquinha Vai Agora sim Vai entrar Zumbi o caramba Esse aqui não entra porque tem Cofre lá Fechou Não tem mais zumbi na casa É Ficar entrando achando o que? Casa da mãe Joana aí cara Foi Se respeita hein É mais material Não temos mais Quase mais nada Esse aqui é pra reorganizar depois né Eu coloco as coisas aqui Depois eu organizo tudo Só pra não ficar com coisas no inventário Galera Eu preciso comer Eu preciso comer antes de sair Dá pra comer esse aqui? Caraca Acabou com a água Batata acabou com a água Mas será pelo menos que ela tá enchendo bem? Tá enchendo nada Batata lixo Onde que eu tenho comida? Eu tinha bastante comida Aqui Os refris Beleza Eu vi que muitos de vocês falaram que eu esqueci Monte Monte Eita cara Caraca Assim de manhã Assim de manhã Toma vergonha na cara Maluco Tinha uns caras olhando pra mim Que isso Eu tenho pistola Ela tem pistola Só que o problema dela é que ela não faz nada Esses bandidos sequestraram ela e tudo Ela fica lá passeando Achei que era Achei que era ela galera Serião Meio do nada Olha aí Pá Bandidos na minha frente Os bandidos Estavam na minha frente Estou quase sem bala de shotgun Tenso Vamos para a cidade Vamos Vamos para a cidade Deixa eu ver se eu tenho um motor Tem um motor Tem gasolina Tudo certo Esse carro vai aguentar Aí Eu posso voltar para aquela cidade Mas não quero Eu vou direto para a cidade grandona Ela fica Ela fica onde mesmo? Ela fica longe Longe Acho que é melhor pegar o outro lado Vamos embora Vamos que vamos Aí os bandidos voltaram aqui na base deles Os bandidos voltaram para a base deles E está tenso lá Acabei de passar e me deu um tiro Esses malucos aí Espera aí O cara até que arrumou o negócio do carro galera Dá para passar de boa Aí 4x4 de verdade agora Vou ver por aqui mais para frente o que tem Porque eu nunca fui para cá Tendo outra entrada da cidade E aqui está fechado Não está? Está fechado Tem que tomar cuidado Porque aqui é a cidade dos bandidos Tá galera? Aí O carro está passando de boa Eu tenho que tomar cuidado Muito cuidado Muito cuidado Aqui é a cidade dos bandidos Bora Salvei o jogo Aqui não tem nada É igual no começo galera O negócio é triste aqui Mas se eu cheguei aqui É para limpar geral Só ver se não tem Nenhum bandido por aí Caraca Esse motel vazio Vamos sair Motel vazio Bele Acho que é agora que começa Salzinho Aí Mais um salzinho Aqui Respirar Respirar E vamos com calma Não estou com pressa Solzinho No frio Por enquanto Solta comida E E peças Eu queria Aqui Aqui nada Aqui nada Paninho Beleza Não posso Não posso Esquecer Mochila Senão vocês vão ficar Brabos comigo Ah tem o zumbi Também Cara Isso que me faltava É isso que me faltava Galera Eu não trouxe a faca Para matar eles Na Na facosa Que? O que aconteceu? Ah Agora que apareceu Que eu estou machucado Galera Ou estava lá E eu não vi Não é possível Cara Meu amigo Eu estou sangrando ainda Ah está healing Que isso Galera Não estava aparecendo Esse negócio não Bugou Porque eu estava Dentro do carro Nossa senhora De nada Eu morri Eu falei para vocês Que ele vê tiros Da Dos caras lá Estava passando Do lado Do negócio dele Aí eu desci do carro Olhei E não estava machucado Do lado Eu morri Aí eu quero É bala Cara Queria bala De shotgun Beleza Beleza Aí bala de shotgun Só uma Na verdade Uma balita Vamos lá Vamos lá Vacilei Acho que eles estavam Lá embaixo Galera Vacilei Bom Não tem problema Tomara que eu não tenha Chamado a atenção Dos bandidos Beleza Beleza Machucado grave Que a gente estava Por aqui não tem entrada Por aqui Não Volta para frente Aqui embaixo Agora já que sumiram Os zumbis Podia poder desmontar as coisas Se ele colocar Para desmontar as coisas Vai ser épico Galera Eu acho Aqui está fechado Tudo Vou desvaziar meu inventário Um pouco É aquele prédio Que a gente foi E a gente tem que ir lá De novo Eu vou deixar A band-aid Aqui Comer Encher a água Cara Um tiro A gente vai para o saco Simples Não sai para nada Esse aqui joga fora Por enquanto Não sai para nada Beleza Vamos avançar Mais um pouco Cadê os bandidos Eu sei que tem bandidos Galera Que eu voltei uma vez Aqui Era durante a live Minha um amigo Passei no meio da cidade Achando que não tinha ninguém Com o carro Uh Morri na hora Os panos Por enquanto Não tem Muita utilidade Na verdade Eles tem Para Para fazer Remédio A band-aid Mas Gostei do O que é isso Wood planks Wood planks Madeira Que é menos Que é menos Que é coisa que menos Precisa Nesse jogo Não é que não precisa Não precisa pegar Não precisa pegar Bastante comida Bastante comida Muita comida Muita comida Galera Criar peça Ou arma Aqui já passou Vou ter que passar de novo Desculpa Não foi culpa minha Foi bug do jogo Só se estava aí Eu estou cego Eu não vi Por que que estou precisando Pegar duas vezes Vocês estão percebendo Parece que está lagando o jogo No meu próprio IPC Cara What Meu Deus Já chega de comida Já chega de comida Açúcar Sal Sal Beleza Você distribui um pouco No carro Para a gente Não se ferrar Aqui Você está louco Essa cidade Vai ser lucro Como Bom Açúcar Mas vou jogar fora Galera Porque não quero Gastar espaço No meu Aí A gente estava quase sem Agora a gente está com A gente está com A gente está com É Bastante coisa Vou ter que tomar uns Refres aí Gastar espaço Caraca Precisa de duas De umas quatro Cinco viagens aqui Olha isso galera Olha isto É Não tem que fazer não Aqui sobraram Vou jogar fora Tipo Do band-aid Esse pano aqui O carro já está lotado Só que está lotado Só de comida Quero ver se a gente consegue Mais armas Mais balas Né Que isso Olha a igreja Igreja A igreja Está fechada Não tem pastor Peças de carro Nada Né Ah Zumbi Cadê os bandidos Eis a minha pergunta Muito zumbi Não quero gastar as balas Quero que dá para dar um tiro de headshot nele Só um Pelo menos Quero morrer Estou muito machucado Já Ok Balas nada A comida já chega Para mim Aí Machado A gente pode deixar as coisas aqui Depois a gente volta a buscar Pega só o principal A comida Tudo está O que é Essa é a vida Fata Isso Fata 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 Fata